Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi agora, aluninho Que hoje tem interséries, vem pra escola comigo Jogos serão sucesso, vem, vai dar pra vir Pois não está chovendo, ônibus fez todas as linhas desde a segunda a sexta Não adianta faltar, cê pode vir, mas vem agora Não rola, vambora, na hora de ir embora, cê chora Não quero mais sair daqui, a escola é boa Não quero mais sair daqui, a escola é boa Acorda família, estuda é muito massa Vem, fica comigo, vai ver o meu progresso Acorda família, estuda é muito massa Vem, fica comigo, vai ver o meu progresso Vem, vem, pra escola Vem, vem, vem pra escola Vem, vem, vem pra escola Vem, 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 vem pra escola Não quero mais sair daqui Daqui, a escola é boa Não quero mais sair daqui A escola é boa Vem, 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 Legenda por Sônia Ruberti